Eu vou utilizar essa garrafinha que vem com leite de coco E vamos retirar essa marcação da embalagem e essa cola com o removedor de esmaltes Aqui está a nossa garrafinha e agora nós vamos decorar E para decorar eu vou utilizar esse EVA lilás E vamos colar em volta do vasinho somente nessa parte de baixo E eu vou utilizar a cola quente E vamos passar a cola quente diretamente na garrafa para colarmos o EVA Vamos dar a volta aqui, olha só, bem certinho E vamos colar novamente aqui no final E agora vamos decorar utilizando meia pérola E essa meia pérola eu comprei ela juntinha, olha só, bem legal E aí vamos colar sob o EVA E eu achei bem legal essa meia pérola unida para um acabamento perfeito E para agilidade também, pois rapidinho você finaliza aí a decoração E aqui está a nossa garrafinha já decorada com meia pérola E agora nós vamos utilizar esse EVA com glitter E colar aqui bem nessa parte da boca da garrafa Você pode colar meia pérola em volta de toda a garrafa Mas eu preferi utilizar essa renda aqui para colar em três espaços, olha só Essa renda rosinha e eu vou colando também com a cola quente Finalizando, recorte o excesso E agora eu vou utilizar essa florzinha dourada E vou colar bem nessa parte da rendinha Lembrando que essa parte da decoração ela sempre é opcional Você pode decorar aí com o que você tem em casa E para finalizar eu vou colar meia pérola bem nessa parte da boca da garrafa E aqui está a nossa garrafinha decorada E aí é só colocar uma florzinha sua escolha e está pronta a decoração Uma ideia simples e fofinha para deixar linda a sua casa E o que você achou dessa ideia de reciclagem? Deixe aqui para mim nos comentários a sua opinião Se você gostou não esqueça de avaliar esse vídeo deixando seu like aqui para mim E se você ainda não for inscrito inscreva-se aqui no canal para acompanhar todas as novidades Vamos precisar de uma garrafinha de leite de coco E vamos precisar também de tiras de EVA recortadas nas cores que você desejar nessas medidas Vamos passar a cola quente nessa parte de baixo da garrafa E iniciar colando as tiras de EVA Vai passando a cola quente para ter uma fixação melhor E se você ainda não me segue no Facebook e Instagram Vem fazer parte dessa família Artesanato Maria Figueiredo Vou aguardar vocês, hein? Finalizando passe a cola quente e recorte o excesso da tira E vamos fazer o mesmo procedimento em volta de toda a garrafa Lembrando que você vai intercalando as cores Ao colar é importante você ir verificando certinho Para deixar bem juntinho as tirinhas Para não deixar nenhum espaço E para ter um acabamento perfeito Nessa parte de cima da garrafa Você deve cortar as tiras menores E ir colando certinho Para não ficar nenhum espaço Você pode fazer até acima da boca da garrafa Mas eu vou fazer só até aí E decorar com meia pérola E para decorar a nossa garrafinha Eu vou colar essas florzinhas de strass bem na frente E aqui está finalizada a nossa garrafinha decorada E aí é só colocar as flores da sua escolha E decorar o seu quarto, sua sala Inclusive aniversários Então é isso, pessoal Espero muito que tenham gostado dessa ideia O legal que você pode fazer nas cores que você gosta E se você gostou dessa ideia Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Se você é novo Já se inscreva no canal Para acompanhar todas as novidades Um grande beijo para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau